Quarta-feira, 30 de agosto de 2023, vamos às oportunidades de concursos abertos e previstos, porque eu quero ver você estável, tranquilo e seguro numa carreira com propósito. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e eu tô aqui pra te ajudar a passar em concurso público. Então eu tô aqui fazendo várias coisas pra tentar te ajudar. Uma delas é o site lá, próximosconcursos.com, que reúne notícias dos principais concursos. Lá você vai achar muita coisa legal, inclusive todos, eu disse, todos os concursos abertos no seu estado. Quer ver as oportunidades no seu estado? Clica aqui, você vai ver listada por escolaridade, salário máximo. Quando finalize, você clica aqui e já vai direto pro edital pra você não perder tempo. Também trabalho com materiais recomendados. Eu mapeio sempre, a cada seis meses, os melhores materiais. Se você me acompanha algum tempo, vê que uns saem, outros entram. Então tem cupons de desconto em alguns pra você economizar. Tô deixando ou no link na bio ou na descrição aqueles materiais que eu assino aí embaixo. E se você tá iniciando e tiver qualquer dúvida, me chama que eu te mando material grátis pra você entender como que funciona este mundo de concursos públicos. Bom, vamos para as notícias do dia, né? No site próximosconcursos.com, geralmente ele tá com essa minha news. Mas se você ver, tem muita notícia aqui. Vamos ver aqui que ele compila tudo, é um grande compilado. Bom, vamos começar com as notícias do dia, depois boatos de corredor e concursos populares por área. Educação, tribunais, fiscal, legislativo, policial e militar. O populares, com algumas exceções, é mais o executivo federal, né? Mas vamos começar com as notícias do dia. Universidade Federal do Paraná publicou edital. Temos aí um concursão que tá sendo esperado há muito tempo. TCE São Paulo, nove vagas, mais cadastro de reserva, super salários. Temos 16 mil, o inicial, inscrições de primeiro do 9 a 5 do 10. Temos aí mais um ISS, né? Da minha área fiscal, ISS São Caetano do Sul, publicou edital. Temos a PGM de Monte Alegre, São Paulo, com edital publicado. PGM de São Caetano do Sul também. GCM de Serra, no Espírito Santo. Temos a Polícia Científica do Paraná, com comissão formada. Prefeitura de Lagoa do Ita... Eu não sei falar. Itaingá, eu acho que é. Pernambuco, publicou edital. Prefeitura de Atibaia, aqui em São Paulo, publicou edital também. E Prefeitura de Itaio-Mi. Outro difícil de falar. Minas Gerais, publicou edital. Bom, eu vou começar o contrário hoje. Vamos começar com a área policial e militar. A gente vai subindo. Vamos inverter aí as coisas hoje pra mudar um pouquinho. Na área policial e militar, com o edital publicado. Então, você já pode inscrever-se nesse concurso. Temos Bombeiros da Paraíba, PM da Paraíba. E aqui a Polícia Penal de São Paulo tá cancelado temporariamente. Talvez retorne. Com o Banco Escolhida, tem uma empresa organizando o concurso. Temos Bombeiros do Amapá, é a FGV, Bombeiros de Santa Catarina com Suplã. Polícia Civil de Santa Catarina FGV, a de São Paulo Vunesp, PM do Amapá FGV e PM do Rio Grande do Norte BFC. Com comissão formada, a gente tem Bombeiros de Pernambuco, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, IGP do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do Tocantins, Pernambuco e Piauí, PM do Espírito Santo, Tocantins, Roraima, Pernambuco e Paraíba. Polícia Científica do Paraná, Polícia Penal da Bahia, Polícia Penal do Tocantins e Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Autorizados, temos Bombeiros do DF Maranhão e Rio de Janeiro, Polícia Civil do Pará e DF, PM do Rio de Janeiro, Polícia Penal do Ceará e Politec Pernambuco. E temos aí solicitado o Administrativo da Polícia Federal e para a área da Polícia Rodoviária Federal, para Policial Rodoviário Federal e Agente Administrativo, aqui, Médio e Superior. Bom, Policial e Militar, agora vamos para a área do Legislativo. Com a dita publicada, a gente tem a Câmara de Cubatão, a Câmara dos Deputados, concursão, né? E a Câmara de Itainópolis, Piauí. Com banca escolhida, temos Assembleia de Roraima. Temos com comissão formada as Assembleias do Espírito Santo, Rio Grande... Ah, aqui com banca escolhida, é a Vunesp, é de Roraima, tá? Comissão formada, temos a do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Santa Catarina. E autorizados, temos Goiás, Pernambuco, Rondônia e Paraná. Agora, minha área, que é a área fiscal e controladoria, vários ISS publicados, tá? Com edital publicado, já tem Andirá, Paraná, Carrancas, Minas Gerais, Frutal, Minas Gerais, Guarujá, São Paulo, Guachupé, Minas Gerais, Ibiaçá, Rio Grande do Sul, Laje e Santa Catarina, Nova Gama, Goiás, Rondonópolis, Mato Grosso, São Caetano do Sul, São Paulo, São Lourenço, Minas Gerais, Telema Cuborba, Paraná, 13 de maio, Santa Catarina. Temos aqui o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o TCE da Bahia e agora o TCE de São Paulo também. Com banca escolhida, temos o ISS Belo Horizonte, com Suplan, temos Cefaz Acre, Sebrasp, TCE Mato Grosso do Sul, Sebrasp. Comissão formada, temos CGE Roraima, CGE Rio de Janeiro, CGM Fortaleza, Cefaz Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, TCE Paraná e TCE Espírito Santo. Autorizados, temos a CGE de São Paulo, ISS Goiânia, Cefaz Rio de Janeiro e TCE Rio de Janeiro. Vamos para o pessoal do direito agora. Na área de tribunais, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria e tudo mais. Temos a Defensoria de Manaus, Manaus não, desculpa, do Amazonas, com edital publicado. Temos as Defensorias do Espírito Santo e Minas Gerais, também com edital publicado. Ministério Público de Goiás, várias PGMs, Campos do Jordão, São Paulo, Caxambu, Minas Gerais, Cubatão, São Paulo, Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, Lunarderi, Paraná, Ourinho, São Paulo, Quarto Centenário, Paraná, São Caetano do Sul, São Paulo, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro, São Tiago, Minas Gerais, São Tomé das Letras, Minas Gerais e temos o TJ Goiás com inscrições até o dia 4 de outubro. Com banca escolhida, a gente tem a Defensoria do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Ministério Público do Amazonas, TJ do Amapá, TJ de Minas Gerais, TJ do Paraná e TJ de Santa Catarina, TRT 11, 15 e o TST. Eu não vou falar as bancas, você pode dar um pause aí, dar uma olhadinha, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Com comissão formada, a gente tem o Ministério da Justiça, o STJ, o MPU aqui pra técnico canalista, TJ do Acre, Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco e Roraima, TRF do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, Ministério Público do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Amazonas e Rio de Janeiro, PGE do Sergipe, da Bahia, PGM do Rio de Janeiro e TRT do Rio Grande do Norte. Autorizados a gente tem a Defensoria do Paraná e Defensoria Pública da União, PGE Roraima, PGE Rio Grande do Norte, TJ Amapá, TJ Goiás e TRT do Distrito Federal e Tocantins e temos aí o TSE e o TRE, acredito que em 2024 saia unificado ou não, tá mais pra não unificado, né? Na área da educação é mais secretarias de educações, de educação, né? Temos a Secretaria de São Paulo, com edital publicado, a do Ceará, de Franca, São Paulo, Surubim, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina, São José dos Campos, São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais. Banca escolhida a gente tem a do Amapá e do Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, do Amapá FGV, do Rio de Janeiro, RBO, comissão formada a gente tem a de Palmas e de Teresina e autorizados temos Brasília, São Paulo e Manaus. Vamos agora ao que todo mundo quer, né? O Executivo Federal que talvez tenha, então tá aí, eu preciso falar, né? Que talvez tenha alguns concursos aqui unificados, né? Eles querem unificar alguns concursos, um concursão. Tá aí uma dúvida se é bom ou é ruim, se vai sair ou não. Num primeiro momento eu achei que não ia sair, mas estão batendo tanto na tecla e talvez saia, né? Não duvido, né? Bom, com o edital publicado, nós temos o censo do IBGE para temporários. Com o banco escolhido a gente tem o CNPq, Sebrasp, FNDE, Sebrasp e Ministério de Minas e Energia, Sebrasp. Com comissão formada a gente tem fiscal do trabalho para auditor, né? Agente fiscal de trânsito do Ceará. Daí tem ANAC, ANEL, ANTAC, NTT, Agente Rodoviário do Distrito Federal, FUNAI, INCRA, MAPA, Ministério das Relações Exteriores, MJSP e SAD Mato Grosso do Sul. Autorizados temos ANA, analista de TI, analista técnico de políticas sociais, ANATEL, analista especialista em recursos minerais da Agência Nacional de Mineração, ANS, Anvisa, Banco Central, BNDES, CAP, CVM, DENIT, EPPGG, Fiocruz, IBGE, ICMBio, INEP, IMEP, TRU, IMET, NPI, IPEA, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento e Petrobras. Solicitados, ainda não autorizados, temos ANSINE, Biblioteca Nacional, SENSE+, SENEM, IBAMA, IBRAM e INSS, um outro concurso. E por fim temos o boato de corredor, que são concursos que dizem que vai sair, mas não vimos nada no papel. Talvez tenhamos um novo concurso da Caixa, Correios e Transpetro. Essas são as nossas notícias de hoje. O que precisar é só chamar abração e sucesso! O que é isso?